Escondidinho de frango com milho ou escondidinho caipira foi a receita da Ana Maria de hoje uma receita diferente mas muito saborosa a receita tem gostinho de comida caseira e fica pronta em apenas uma hora quer conferir o passo a passo completo então já deixa o seu like nesse vídeo e aproveita também e já se inscreva no canal comenta também aqui abaixo nos comentários desse vídeo o seu nome de qual lugar que você está me assistindo que eu vou adorar ler o seu comentário ingredientes para o escondidinho caipira uma colher de sopa de azeite 500 gramas de sobrecoxa de frango desossada e sem a pele uma colher de sopa de vinagre uma xícara de chá de cebola cortada em meia lua uma colher de sopa de alho picado três folhas de louro meia colher de sopa de colorau meia colher de sopa de sal pimenta do reino moída a gosto e uma xícara e meia de chá de água um quarto de xícara de chá de coentro picado 200 gramas de requeijão cremoso 180 gramas de queijo mussarela ralado grosso duas latas de milho drenado duas gemas e margarina derretida a gosto modo de preparo do escondidinho caipira em uma panela de pressão em fogo alto você irá colocar uma colher de sopa de azeite acrescente as 500 gramas de sobrecoxa de frango já desossada e sem a pele coloque também a colher de sopa de vinagre o vinagre irá trazer a acidez que o frango precisa ter deixa a carne mais macia e realça o sabor e o principal é tirar aquele cheiro forte de frango além disso o líquido irá dissolver o sal fazendo o tempero se espalhar melhor e também irá ajudar a pururucar a pele do frango deixando-a bem crocante em seguida você vai colocar a xícara de chá de cebola cortada em meia lua o alho picado e as três folhas de louro a meia colher de sopa de colorau a meia colher de sopa de sal e a pimenta do reino moída a gosto adicione também a água e mexa bem tampe a panela e deixe cozinhar em fogo alto por 20 minutos após pegar pressão apague o fogo, retire a pressão retire a tampa e descarte as folhas de louro adicione um quarto de xícara de chá do coentro picado e o requeijão cremoso e o queijo mussarela ralado grosso e mexa bem com a colher de pau até desfiar o frango distribua esse frango cremoso em seis potes individuais e reserve numa tigela você vai colocar as duas latas de milho drenado as duas gemas sal a gosto e vai misturar bem e distribua nos potes por cima do frango pincere também com margarina derretida e aí é só você levar ao forno já aquecido a 200 graus por 25 minutos ou até você verificar que já está dourando retire do forno e aí é só você servir gostou da receita? agora faz aí na sua casa e depois me conta como que ficou assista mais receitas aqui em nosso canal eu vou deixar algumas indicações que estarão aparecendo para você aqui acima nos cards desse vídeo obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui um abraço e até mais tchau 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 tchau